Música Há exatamente nove anos, sete meses e dois dias, eu conheci a Bárbara. E, a princípio, nós imaginávamos que seria apenas o namoro de dois adolescentes. Mas, Deus tem algo tremendo em nossas vidas, que eu nem nos meus melhores sonhos imaginava. Porém, pra Deus tudo é possível. Música 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 Música